A produção nacional de grãos foi de mais de 185 milhões de toneladas, um recorde de acordo com o décimo levantamento da safra 2012-2013. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, foram divulgados nesta terça-feira. De acordo com o estudo, o aumento foi de 11,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesta edição, o destaque foi o milho, que teve um crescimento de 13,1% e produção estimada em mais de 44 milhões de toneladas. A soja também teve aumento expressivo de mais de 22%, chegando a mais de 80 milhões de toneladas. De Brasília, Priscila Machado.